É um bebê diferente papai, é pra bater no paredão, no paredão e no coração Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Vai chegar de sofrência, agora vai ser tarde todo dia, vou deixar de agonia A moequinha aguenta, pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar, pra vaquejada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar, pra vaquejada eu vou Vou tá pegado, eu vou, eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Vai chegar de sofrência, agora vai ser tarde todo dia Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu não me macia do brilho, papai Eu parei, sabe que você respeita, mas eu tenho que respeitar Passa pra cima, cúmulo enorme Não foi bem diferente Tchê, tchê, tchê Tome nas caixas dos peixes, papai Tchê, 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 tchê Obrigado.